Pessoal, hoje estou fazendo esse vídeo através de muita mensagem que eu recebo pelo WhatsApp, perguntando se o cachorro é puro, o pessoal manda vídeo para mim, e não tem nada a ver com o americano foxhound puro, o foxhound americano. Que Deus abençoe a todos vocês, sejam todos bem-vindos ao meu canal, quem não é inscrito, se inscreva, roda a vinheta! Pessoal, se vocês querem saber se o cachorro de vocês é puro, vocês caíram no vídeo certo, porque é muito difícil a pessoa ser enganada, entendeu? É muito ruim, né? Porque um americano puro, ele se torna muito caro, então, o que eu sempre falo para vocês, em primeiro lugar, a gente tem que adquirir conhecimento, e vocês estão no canal certo. Aqui nós temos muita informação sobre doenças, como vocês podem se prevenir em caso do seu cachorro ficar doente, vocês já assistindo o vídeo, vocês vão adquirindo conhecimento, o cachorro, sempre a doença, a gente tem que identificar no começo, para você tratar o mais rápido possível, quanto mais você demora para tratar do seu animal, a possibilidade de ele vir a óbito é mais grande, né? Então, vocês acompanhem o nosso trabalho aí, que nós já venham há um bom tempo aí desenvolvendo um trabalho ótimo, né? Salvando muitos animais, não é pouco, né? E diariamente aí eu atendo as pessoas pelo zap também, e para mim é muito gratificante atender a cada um de vocês. E pessoal, quem não é inscrito, se inscreva, vamos com nós nessa caminhada, vamos caminhar juntos. Nós temos uma trajetória muito grande aí pela frente ainda, se Deus permitir, é claro, a gente não sabe de amanhã, só Deus mesmo é que sabe, né? Mas o que eu puder estar fazendo para vocês aí pela frente, estou sempre em busca de conhecimento, né? Para estar passando informações para vocês, e já tenho planos para mais vídeos aí para frente, já croncuído, né? Já estou adquirindo mais animais aqui para o canil, já está comprado, né? Já vai chegar, eu vou estar apresentando aqui para vocês, e vamos lá, vamos no assunto do vídeo. Vamos dar uma conferida ali, vou mostrar o filhote para vocês, como estão hoje, já faz uns dias aí que eu não mostro, né? Então vamos dar uma conferida ali. Então pessoal, olha a galerinha aí, Titânia, muito importante pessoal, a Hot Valley, está nesse ambiente aqui, no desenvolvimento dela, né? O Valente aí, se desenvolvendo muito bem. Olha que Hot Valley linda pessoal, olha o padrão dela. Vem cá, Titânia, vem cá, parece que no vídeo. Vem cá, chaboninha. Vem cá, chabonitona. Olha pessoal, pessoal, quem não deixou o like ainda, já deixa o like pessoal, é muito importante para o crescimento do nosso canal, deixa um comentário. Eu vou estar falando mais um pouco para vocês aí, sobre o Hot Valley, né? Que é um cachorro que tem um temperamento incrível, um amor pelo dono muito grande, mas é um cachorro que você tem, ele tenta te dominar, mas você tem que dominar ele. E eu vou falar para vocês como que ela tenta dominar, né? Está tentando me dominar, mas eu não deixo. Ela tem que me respeitar, né? Eu tenho que ser o alfa aqui do canil, né? Eles têm que entender que eu que mando. E se ela sentir que ela está mandando, ela vai querer me pegar, entendeu? Então eu vou estar ensinando isso aí para vocês, quem tiver afim de adquirir um Hot Valley futuramente, entendeu? Vou estar falando para vocês também. Então está aí a galerinha, só para atualizar mesmo, a espolheta aí, o cristal, e o valente. Então, pessoal... Esse daí é o Tord, pessoal. É o que, Tord? Você quer o rapo, pessoal, ver? Mão pulo! Mão pulo! É o que, Tord? É o que, Tord? Então, pessoal. Calma, calma. Deixa eu falar aqui. Calma, calma. Pessoal, esse cachorro... Calma. Quem me acompanha... Calma. Quem me acompanha mais tempo sabe que ele não é puro, entendeu? Ele não é puro. Esse cachorro é um gradeador. Ele tem uma força incrível. Incrível. É a força dele perto do... Ô, rapaz, calma. Os ame... Ô, ô, calma. Ele não deixa, pessoal. Isso é uma máquina, pessoal. Ele é... Vamos lá. 75% de americano Fox Round e 30% de ajuda Gaston. Pessoal, espero que vocês consigam me ouvir. Esse cachorro, ele é um gradeador. Ele é incrível. A mordida dele... É... Detona tudo. Então. Isso. Calma. Calma. Relaxa, rapaz. Relaxa, rapaz. Ô, criança. Tita Gandhi, né? Já fez um ano. Já fez aniversário, né? Já fez aniversário. Calma. 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 Deixa eu fazer o vídeo. Então, pessoal. Esse não... Esse não é puro. É uma raça que vai continuar no meu canil. Eu vou tirar filho dele. Esse cachorro... Desculpa. Não consigo. Ó. Pessoal. Eu vou continuar falando dele. Eu vou... Ele... Vou ter que continuar falando dele, mas vou ter que tirar ele daqui. Senão, eu não vou conseguir fazer o vídeo. Agora ele calmou um pouco. Então, pessoal. Ele não é puro. Então, pessoal. Esse daqui... Valente, vem cá. Ranhando a moto toda. Valente. Esse é o Fox Round puro, pessoal. Eu estou filmando assim, não estou aparecendo hoje, porque eu não estou com ninguém para me ajudar hoje aqui, entendeu? Para filmar. Mas, estou fazendo o possível para fazer essa filmagem hoje para vocês, como prometido, né? Esse é o Fox Round puro. O padrão é esse. A coloração do Fox Round puro é essa. Entendeu? O padrão dele é esse. Valente, vem cá. Vem cá, garoto. Você quer quebrar tudo? Olha, pessoal. Orelha. Esse é o padrão do Fox Round americano. Essa coloração mais fechada foi uma opção minha que eu escolhi, mas ele não precisa ser todo fechado. A capa preta pode vir daqui para trás, né? Vocês acompanhando o meu canal aí, eu sempre vou estar falando das ninhadas, das ninhadas que nascer das cachorras. Sempre vou estar falando dos cachorros puros, a que eu estou adquirindo agora, que está chegando, as filhotinhas ali que estão crescendo, que eu vou estar tirando o registro, né? Porque a mãe delas, eu comprei ela, mas a mãe não é, não tem um registro, aí por isso ela não veio registrada, mas o pai tem um registro de puro e a mãe não. Por isso eu vou ter que tirar, entendeu? Eu vou tirar o registro delas. Aí eu vou estar mostrando para vocês a ninhada de Fox Round puro, aonde vocês vão estar adquirindo mais conhecimento. Entendeu, pessoal? Esse cachorro aqui vai ser o que eu vou tirar os filhotes dele, que é um cachorro excelente, um cachorro que tem um faro muito apurado, é um filhote ainda, né? Está com cinco meses, ele vai crescer bastante ainda. Ele tem um formato, um padrão excelente, pessoal, dos Estados Unidos mesmo, o cachorro tópico. Então, pessoal, é isso aí. Olha que cachorro lindo, pessoal. Isso vai virar... Ele tem um faro excelente, pessoal. Excelente. Eu vou estar fazendo o vídeo aí mais para frente. Vocês vão estar vendo ele trabalhando. Tudo certinho. É isso aí, pessoal. Quem não se inscreveu, se inscreve. Tem muita coisa boa por vir. Espero ter passado o máximo de conhecimento aí para vocês. E vamos juntos nessa caminhada. Fiquem todos na paz, nosso Senhor Jesus Cristo. Até o próximo vídeo. E aí, gente. E aí, gente.